Pichael pela esquerda, devolvendo pro Vitinho. Vai pra cima da marcação do Sobral, Diego Rivas e opção, ele tentou bater pro gol! A bola foi da direita do gol, mas teve um desvio. Tá marcando o escanteio. A bola tocou mesmo o Sobral, vai trocando passes. Outra vez o Everton Ribeiro, Bruno Pacheco na marcação, Everton, Gabriel Barbosa, Gabigol, Vitinho, bicicleta nela, não pegou legal! Ter menos possibilidade de erro, né Pedro? Outra vez o Sobral, dominou, tentou, boa bola pro Vina, olha a chance, Vina! É celebrado pelo time inteiro! Sabe de quem? Vina! É o nome da emoção! Bola com Everton Ribeiro, deu uma pedalada, tocou, Matheusinho no fundo, pra trás, Gabigol, dominou, bateu, pra fora do gol! Gol! Põe a bola, passou a direita do gol do Richard! E continua o jogo, concentrado totalmente do lado dele, incrível a dominada! A alfineta, tá sempre em cima do Flamengo, é um jogo muito interessante da equipe do Ceará. E olha o Felipe Luiz tocando pro Vitinho, Vitinho recebeu o pé direito, gol! Vitinho, é o nome da emoção! Vina, toque de cabeça pra trás, Bruno Vena cortou, estranho, a bola caiu, Luiz Otávio, Diego defendeu! Olha o Rick passando, tocou no Rick, clareou, fez o drible, bateu pro gol, corta, atirando, Léo Pereira, salva a pátria, rubro-negra! E aí o Gabigol recebe, passou o Michael, linda bola, Michael dominou, arrumou, bateu, espalma a Richard! É muita coisa! Total de cinco substituições em três paralisações. Sobral, Lima, chuta forte, Lima, pé direito, Diego segura firme no canto esquerdo! Ele de cabeça, subiu o Messias, mais do que ele pra tirar! A bola volta no Maxi, Maxi tocou pra Vitinho, Vitinho vai ter passando na direita, o Lázaro levou pro pé esquerdo, bateu pro gol! Segura, Richard! Boa tarde!